Olá rapaziada, aqui é mais um gameplay de Sgoni Como vocês já devem lembrar, na ultima gameplay pegamos a habilidade recarga E hoje eu quero fazer um negócio diferente rapaziada Eu nunca mais adentrei em um ponto de controle da Nero, faz tempo Bora fazer isso aqui, já encostado aqui mesmo Vou pegar as munições Reapers de merda, eu vou matar vocês todos Vem cá Vem cá Gostou dessa? Mata ele Rebaixa ele Mata o vagabundo Isso, acaba com eles Isso, pare Vamos te liberar Deixa eu ver dinheiro Isso deve servir Ele matou eles Gostou desse golpe hein? Carlos o protege Eles são livres Livres Eles são livres Direita Þ Diz Te roi Viétru Podê Não Mas Ah, estou cheirando um pouco. Mais um daqueles discursos esquisitos do líder deles. Tecnologia da IPCA. Abre o que você está fazendo? Você está fazendo isso? Não, não. Ah! 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 Vamos ligar todo o som por ser visita! Mais uma recompensa! Preciso disso! Manzanita Cedada! Tem som aqui Um aqui, tem outro lá Naquela cabinezinha E um ali Um ali Pode deitar Ai, canalha Eu vou tirar o headset Faca dos Reapers Ou lâmina de Reaper Foi Um conselho que eu dou, rapaziada Não criem cachorro De jeito nenhum Cachorro não dá um momento de paz Que vocês queiram Se a minha falta tirar daqui, né? Tem um Reaper que eu matei aqui Tem um hoje do rád aqui Vamos lá. Pronto. Pegar nossas recompensas. Agora eu me lembro onde foi que eu tinha visto o tambor de gasolina. Que eu não lembro mais não agora. Aí parece que foi pra cá. O combustível. Não me pergunte, rapaziada. Eu só lembro das coisas que eu tinha visto. Mas eu não lembro de jeito nenhum. Preciso. Quebrado. Quebrado. Aê. Vamos consertar. Prontinho. Isso. Agora vai rolar. Paralho. Isso vai atrair todos eles pra cima de mim. Operada sob jurisdição federal. Essa área está sob lei marcial. Não resistam a Nero ou as autoridades locais. Fiquem em fila. Obedeçam as ordens. Continuem andando. Intentar evitar... O... O... Ok. O... Ok. Está de sacanagem que ele nascendo esse miserável aqui Eita, caramba, rapaziada Três Velho, que desgraça 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 Vamos lá. 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 Vamos á. Vamos lá. Vamos lá. Minha chata de gasolina. Minha chata de gasolina? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Beleza, e eu vou ficando por aqui rapaziada, nos vemos na próxima, falou, tchau tchau galera.